Sejam todos bem-vindos a mais um simples vídeo aqui no canal. Hoje o Sr. Rufino acordou muito cedo carregando terra para cobrir os canos que a água descobriu. Seu Pedro está aí mais ele com o resto, batendo papo. Bom dia senhores, tudo bom seu Pedro? Eita, está vendo aí o Sr. Rufino trabalhador, né? É. Ele disse que tinha uma roça e deu azeite no lezinho dado. Não, bem não, bem não, bem não. Ele não paga não. Outra vez ele arredou, ele arredou o legume aqui, puxou o legume aqui e deixou ali o feijão aí. Ele veio deixar? Ele é ali um homem, rapaz. Ele é? Ele é um homem de verdade, ele é um homem de vergonha. Ele é? Ele promete? Mas esse ano ele não vem não. Só se Deus não manda conta. Só Deus manda. Está vendo? Ele é um cara de verde. Tu conheces ela de nevinha? Eu conheço 10 dias mais novos. Sr. Rufino, quando é que vai essa terra, Sr. Rufino? Bem-vindos ao sertão, bem-vindos ao Nordeste Abraçando todos os amigos e amigos E essa parê é mais ser o dia hoje aqui batendo papo Seu Pedro Jacó Tudo bem com o senhor? Tudo bem Acabou de chegar aí R$25,00 para seu Pedro Jacó e R$25,00 para seu Rufino Quem mandou? Eu vou dizer daqui a pouquinho Daqui a pouquinho eu vou dizer quem foi que mandou e vou entregar Vou entregar logo hoje, não é bom? Tá bom Se vê pra nós Tá bom É bom Aí tu fez aquela sexta ano de feira, eu pensei que era pra aqui Não, aquela Era pra Foi uma seguidora que mandou pra Cícero e Maria Foi? Foi E mandou pra eu também Não, aí já foi outra pessoa que disse Mandou agora de manhã Mandou agora de manhãzinha Dizendo, ó, tô mandando R$50,00 para seu Pedro Jacó e seu Rufino R$25,00 para cada um Tá bom Eu digo que tá bom, muito obrigado Daqui a... Daqui a 20 minutos eu entrego, vamos gravar logo esse programa, eu já cheguei o entrego Eu vou levar nessa terra Porque... Porque... Tu não pode não, Rufino Eu vou machucar o outro Salve o meu irmão Vai, sombe, água tira de novo Eu vou voando Ah, daquilo de novo eu vou Eu vou te trabalhar assim Tá muito bem, água tira Tá muito bem, água tira Tá muito bem, água tira Tira de novo Tira de novo Vai fazer uma pista mesmo aqui, pai? Não, tem um buraco É ruim Acaba arrondando e já pisando dentro Não é? Não é, não é, não é, não é, não é Uhum Se chover hoje, a água já leva hoje Mas não chove A água tira de novo se chove Você vai ver Tá bonito, pai Vai chover lá no céu como tá bonito Não, chuva no peneiro Vai chover se chove O senhor disse no outro vídeo que ia ser 31 chuva Ah, de chove Vai chover, pai Daqui a pouco, se Deus quiser Rufino é todo santo Tá bom? Tá bom? Tá bom Tá bom Aqui o carro vai caminhando, ó Tá bom? Aí cobrir o de lá também? Se não cobrir, quebra 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 Se eu não gravar, passou aqui, passou um machinho É, é Tá vendo? Tá vendo? Tem que amarrar uma corda nesse chapéu, né? O vento lá Que nem eu, ó, ó Ah, o de pai tem a máscara e a cunha Tá bom Eu gosto de máscara Pera que é essa máscara, homem É uma do fedor É É Eu tinha o paléu na garganta Olha Agora pode voar Ô, pode ventilar Pode O vento pode dar forte Não é essa aqui a sala do fundo? Sim Seu Anias Sim É de graça a roça aí, velho De nada Eu tô pegando o preço por conta Mas não Ele vende dessa mesma aqui O pai perguntou o preço? Fazer R$4,50 É? R$4,50 Vou pagar com o mês, com o doido Não, eu não quero não O outro Não, eu não quero não Eu também Não quero nem saber Não quero saber Não quero saber O menino to lavando o abrobão ali Com a água do barreiro Eu não Estão tirando a lama Seu tirando a lama Sr. Rufino, e o defeito? Está na vista. Está na vista? Eu vou ter a terra. Eu resolvi não morrer. Oxem. Se eu posso morrer, aí a terra era para entrar aqui. Era nesse buraco aqui? Era na cova. A cova está aberta. Eu resolvi não morrer. Resolveu não morrer? Mas vou deixar o buraco aberto. É? Isso aí, Sr. Rufino, é coisa do banheiro. Como é o nome dela mesmo, dessa bicha? É a Fosca. Hã? É a Fosca. A Fosca? A Fosca. Estou brincando. É a Fosca do banheiro. Eu tenho a terra que já estou precisando dela. Aquela ali é o negócio dele, aquele chão, pó. E aqui é a vinte da Fosca. Aqui é o barro mesmo. Aqui é. E a marmelha que está. Eu vou plantar mil e feijão daqui a pouco. Estou precisando de uma pessoa para me ajudar. E aí, feijão? Ali, se eu não tenho coragem, não dá. Não, não dá. Hã? Você está passando a mão? É. Daqui a lado das canas. É, vai ser lá mesmo que eu vou plantar. Arrancar e arrancar. Minha moitinha é plantando e arrancando. É. O chibonco. É verdade. Hã? Hoje é amanhã. Amanhã, se eu fosse amanhã, eu vou dar hoje, não. Amanhã. Nós plantamos amanhã. Nós plantamos amanhã, né? Tá bom. Tá certo. Tá bom, seu Rufinho. Tá bom. Tá na vista. Essa água do barreiro está, nesse momento, sendo usada aqui. Joãozinho está por aqui. Joãozinho, antes de passar a bucha, tem que jogar água com força, viu? Para tirar esses barrinhos aqui, ó. Se dá um rei na pintura, viu, meu filho? É isso aí. Joãozinho está lavando o carro aqui. Lula jogou umas latas d'água também ajudando. E eu também vou já ajudar. Meu filho, tem que jogar mais água. Para derrubar primeiro esse barro. Depois você passa a bucha. Pode jogar água sem dó, viu, filho? Tem muita água aí. Viu? Pode jogar, ó. Para tirar isso aqui tudo, ó. Esses barrinhos tudo. Viu, meu filho? Eu vou tomar a benção da minha mãe. A minha... A minha... Querida do meu coração. Benção, mamãe. Deus lhe dê saúde, fortuna e felicidade. Aprendeu com o mariquinha. Aprendeu com o que, mariquinha? Sou. Que maravilha, que maravilha. Ó, pessoal. Já lavei roupa hoje. Já lavou roupa. Ó, Lula. Tá por aí também. Eita, que maravilha. Todo mundo trabalhando, ele é. Quando o dia amanhece. Deixa eu mandar aqui um alô para Daniel e Vardalé. Lá na Espanha, na Barcelona. Uhul. E um alô para a Cida também. No Senhor do Bonfim. Ela disse que não quer ver um vídeo meu. Se eu não mandar um alô para ela. É um alô e um grito. Uhul. Eita, que maravilha. Eita, no camarão eu mandei um alô. Sabe para quem? Para Marinal, em Julinha. Julinha, no verão. Que seu raminho. Lá em Surubim. Lula, chama o seu Pedro para cá. Ele se sentou, seu alô. Lá em Surubim, Pernambuco. E para a Suzana também. Lá em Surubim, Pernambuco. E para a Tânia, França. Lá em Alagoas. E o esposo dela. Um alô também para... Para Darcy, lá em Fortaleza. E a família. Um alô também para... Para a Gilmara, lá em Taubaté, São Paulo. Brasil Mar, também no Rio de Janeiro. Estou mandando um alô para a Gilmara. Para a Osília e a Tenora, no Verdejante, Pernambuco. Um alô também para Doca e Mariquinha. Lá no sítio Angelo Toro, Pernambuco. Um alô também para o Beto Mania, também. Lá em Assunção, Paraíba. Pessoal da Paraíba assistindo nós. Sim, para Valdilene, Isaia e Matheus. Lá na cidade de Serra Branca, Paraíba. Pessoal de Serra Branca, Paraíba também. Interagindo com nós. Estou mentindo? Está falando a verdade. Está falando a verdade. Um alô para Mari Soares, também. Lá em... Meu Deus, onde é que ela mora? Esqueci do lugar que ela mora. Um alô para a Cris, também. Para Mari, lá em Guaraçu. E um alô também para... Para a Simônia, lá no Triângulo Mineiro. E Zé Maria, o esposo dela e os filhos dela. Para Maria e Tonhão, lá na Bahia. O pessoal da Bahia também assistindo o programa do Sertão Mamoeiro. Para José Maria e Maria José. Lá em Lauro de Freitas. Uhul, Zé Maria. Nesse começo de ano, nesse começo de ano. E até, quero dizer a Zé Maria que eu reparti um pouquinho do feijão badajó, um pouquinho do feijão enxofre, para o nosso amigo Liro plantar na roça dele. Liro dentro da manteiga, que é um agricultor de verdade. É isso aí. Seu Pedro Jacó está por aqui. Ontem à tardezinha, seu Pedro, eu vinha de viagem e encontrei o seu neto, o Elito, que vinha do trabalho. Ele veio comigo no carro, conversando. Ali é um grande homem, seu neto. Ele disse que... Eu até já disse à minha mãe. Deixa... Ele chama pai com o senhor, né? Deixa a pai fazer tudo o que ele gosta, tudo o que ele tem vontade. Ele já está numa certa idade. E ele tem que ter o prazer de viver. Deixa ele fazer o que ele se sentir bem. Aí eu digo, após o Elito, eu concordo com você, viu? Ele disse que... Ele disse que deixa ele fazer. Do jeito que ele fizer, está bom, porque ele é quem sabe o que ele gosta de fazer na vida dele. Pois é verdade. Eu digo, após eu estava em vez de frente e ele estava vindo da casa da namorada ontem. Estou mentindo? Falando a verdade. Pois é. Viu Bida ontem? Sim. Batei um papo. Batei um papo legal com ela, né? Sim. Enquanto o senhor interrompeu o programa para falar, Almeida, vocês têm que jogar água com força mesmo para tirar o barro. Porque se passar a bucha com o barro aí, rela a pintura, o carro fica todo relado, viu? Pode jogar mesmo com força, tá bom? Vamos deixar esse carro bem limpinho. Agora, primeiro, não pode economizar água. Joga água com força, que a água vai tirando o barro. Tirando, tirando. Então, se passar a bucha com areia, o que é que acontece? Fere, faz um ferimento na pintura. Isso aí. Pode lavar que todo mundo vai ganhar dinheiro aí quando terminar. Todo mundo vai receber dinheiro hoje. Vai receber dinheiro. É, o senhor Pedro vai receber de um seguidor, né? De um seguidor que mandou. Deixa eu pegar aqui a lista. É Vapitvult. Vai mandar alô? Peraí, deixa eu pegar aqui só uma lista ligeirinha que você manda o alô, viu? Vai ser uns 10 minutos de alô, Lula. Pode mandar. Então, é Vapitvult. Deixa eu só pegar a lista aqui, viu, seu Pedro? Vai nós ler aqui. Eu vou ver se eu acho aqui. 25 trocados para o senhor e 25 para o senhor Rufino. Eu vou entregar logo, porque eu já fico livre, né? É. É isso aí, gente. Nós estamos de volta aqui. Enquanto isso, o Lula está lavando tudo aí. O Lula está lavando mais bonzinho. Vamos deixar o carro. Tem os tapetes também cheios de lama. Isso mesmo. E nós vamos interagindo com o Brasil e uma boa parte do mundo. Agora, é isso aí, gente. Vamos deixando um super like, porque o canal que interage com o sertão, com o Brasil e o mundo está aqui. Eita, menina. Acabei de acordar, já estou aqui. Mas, menina, tem a mãe do Massudo também trabalhando. Olha ela cutucando o barro. Eita, menina. Então, eu já quero agradecer ao amigo, meu nome do amigo aqui. Ô, Lula, aqueles alôs do pessoal do sul é já, viu, Lula? Eita, já quero. Eita, já quero. Pronto. Quero agradecer aí a Solimar Efigênio, que mandou 50 reais. Diz assim, estou mandando 50 reais para dividir com seu Rupino e seu Pedro Jacó. Solimar, mora na ilha de Jaguanum, Rio de Janeiro. Mangaratiba, Mangaratiba. Cadê o velho? Está ali. Ele está ali, seu Pedro. Ele está ali, olhando. Seu Pedro está por aqui. Seu Pedro, vamos lá receber junto com seu Rupino, né? Seu Rupino está trabalhando, né? Vamos receber esse dinheiro. O vento está batendo forte no microfone e está fazendo aquele barulho gostoso do sertão. Mas não tem nada, não. Não tem nada, não. A natureza é uma maravilha. É verdade. Seu Rupino, chegou a hora, seu Rupino. Chegou a hora. Chegou a hora do pagamento. O canal tem distribuído renda, tem ajudado as pessoas. O canal tem levado cesta básica, né? E aí a gente logo, logo vai estar também lá em Mirandiba entregando uma quantia de 150 reais para o casal Marcelo e a Neide. O nosso amigo de Fortaleza, seu Jorge, mandou aí um dinheiro para o pessoal de Mirandiba. Logo, logo eu vou estar entregando. Mas agora, já que estou aqui, eu vou acabar entregando agora um dinheiro aqui para seu Pedro Jacó. Vamos lá. Seu Pedro Jacó. Homem honesto que nunca foi em uma delegacia. Estou mentindo? Está falando a verdade. É um homem direito. É isso aí. Nesse momento, receba aqui 25 reais. Só limão e efigênio, lá do Rio de Janeiro. Está aí, primeiro. Está na sua mão. Eu estou em Rio de Janeiro, mas estou longe, né? Vamos lá de pé? Eu cheio, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou ver, eu vou lá no mar. E é? Vai ter um mazão cheio. Eu conheço o Rio, eu passei lá naquele viado, muito. Pronto, seu Pedro, agora agradeço o bom homem. Não, não, não. Não, não, não. Só limão. Só limão efigênio. Estão recebidos 25 reais que Antônio de Filho me deu, gente boa. E eu sou do canal Mamoeiro, não sal nunca. Não, não, não. Não, não. Só limão. É, do. Não, 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 não. Ele agora tem 87 anos, nunca entrou numa delegacia. Estou falando a verdade ou está aí? Está falando a verdade, seu Pedro. Estou direito. Estou aqui, mas o amigo Rufino nunca briguemos, nunca batemos boca, dançamos em forró, acarinhando as meninas. Posso se dizer? Pode, pode mesmo. Vamos de novo. Isso mesmo. E seu Rufino interrompeu o seu trabalho, vai receber 25 reais. Está 25 reais aqui que mandou, foi só limar. Foi, só limão efigênio de Rio de Janeiro. Muito obrigado, só limão e Rio de Janeiro. Muito obrigado. Recebendo o dinheiro aqui ao vivo e a cor nesse início de ano novo aqui, 2024. Deus lhe abençoe, você e eu. Que se diz você que mandou. Seu Pedro, aí o senhor viu o Bida, viu o Bida ontem, matou a saudade, alimpou a vista. Limpei a vista, deu um cheiro nela. Eita, que maravilha, que maravilha. Vem pra cá. Vem pra lá. Eita, eu estava aí querendo fazer o forró do Juazeiro novamente, sabe seu Pedro? Você, seu Rufino, convida eu fazer o forró no domingo agora? Posso fazer, porque eu só quero um muetra aí. Uma só não dá não. Mas só quero uma. Mas pra dançar é? Eu quero duas. Então, o vídeo hoje completa um milhão de visualizações, viu? O vídeo que a gente fez há um mês atrás. A outra tá no jeito. Então, seu Rufino, deixa eu só explicar pro senhor que tá fazendo um mês aí. Tá com um mês que a gente fez o forró do Juazeiro. E hoje tá chegando a um milhão de visualizações, viu? Tem 999 mil visualizações. Foi sucesso? Domingo? Domingo agora. A gente tá planejando pra fazer domingo. A gente tá marreu lá. Na rapadinha e marreu. É. Sabe, sim. E é? Vai ter o mucunzá. A gente vai fazer o mucunzá. Você vai me ajudar, tá bom? A água passou lá e agora tá bom não limpar. A água passou lá. Ó, ó. É. Vamos tapar lá, né? É. Vamos barra a rapada mais e barrer a cerveja que tem. O que é isso? A gente só não queria bebida alcoólica lá, porque faz mal passar água, né? É. A coca é de iguana por outra hora. É, não? É, não? A coca é de iguana. Tem que respeitar o Juazeiro. Tá mentindo? Tá falando a verdade. E eu vou convidar senhores e senhoras, pessoas de certa idade, que é pra estar lá mais nós. Eu vou fazer convite pra Antônio de Pedro e Sabino. Bom dia, meus amigos. Marido do Zé Quelemento. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Tudo bom? E aí a gente vai estar interagindo aí com o Brasil e uma boa parte do mundo. Pode. A minha figura vem. Vem. O carro vai buscar. O Abrobão vai buscar. É? O Abrobão vai buscar ela e vai buscar os pessoal de Velejante que quiser vir. Fala aí, Reca. Eu quero ver a minha. É. Pronto, senhor Rufinho. Muito, muito bem. Tá bom. Dona Terezinha não acha ruim, não. Não fica braba, não. Não. Então, já conversei com o sanfoneiro domingo, debaixo do pé de Juazeiro, a partir de meio dia. Que aí já está todo mundo com o bucho cheio, todo mundo alimentado. E vai dar certo. Quem é o sanfoneiro? Vai ser o mesmo. Vai ser Chico de Belo. Chico de Belo. É. Chico de Belo dos Gros. É. Eu quero dançar o xililique. Chililique. Chililique. Ah, pois é. Ela falou, Antônio. Ela falou em você. Antes de vir buscar, eu ia levar até duas mudas para eu dormir lá, mas você libera. Duas mudas? É. Ela ia dormir aqui na casa nova, mas seu Pedro? É. A casa nova? Não, não. Por quê? Não, não. Depois de falar, eu estou falado. É? Depois de falar, eu estou falado. Pois é. Não, ela vindo pode dormir aí, mas seu Pedro não tem nada não. É. E é para vender, Lula? Quanto é, Lula, o Bob? Eu brincar, não é não. Você vai mandar o valor? Tem o valor. Ailton, lá de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Santa Bárbara do Oeste. Seu Ailton, ele gosta muito do seu Pedro Jacó. É. Ele é muito fã de nós, Pedro Jacó, de Rufino. Quem? Lá do Mato Grosso do Sul. Santa Bárbara do Oeste, a filha dele é Ivete. Ivete também, família toda assistindo nós. Ele gosta muito de nós, Pedro Jacó. Assiste direto o canal lá. Olha aqui, para tu ver. Seu Ailton. Vamos mandar o alô, seu Pedro, para seu Ailton. Ele está assistindo o senhor na televisão. Mons, Mato Grosso do Sul. Alô, para seu Ailton, no Mato Grosso do Sul. Olha, Mato Grosso ali, é. É, sinto no município dele. Ela falou para mim, não é. Santa Bárbara do Oeste, Mato Grosso do Sul. Santa Bárbara do Oeste, isso mesmo, é. Ele agora tem 87 anos, nunca entrou em uma delegacia. Eu estou limpo. Vamos mandar o alô dele, então. Isso, está mandado o alô para ele. Alô, seu Ailton, mandou ele? É. Um alô para você, seu Ailton. Você gosta de mim, eu gosto de você também. Está bom, querido. Isso. Ele disse que é para eu... Muito bem. ...lutar pai, seu Manelzinho e seu Pedro Jacó, para nós fazer um vídeo, nós três juntos, nós quatro. Está bom. Né? Aqui já nós faz, viu? Eu ontem, eu estive com o seu Manelzinho. Manelzinho dos Coeis. Isso. É? Estou mentindo? Está falando a verdade, seu Pedro Jacó. Está falando a verdade, seu Pedro Jacó. Está falando a verdade, seu Pedro Jacó. Estamos longe, pela televisão. Estamos. Nós chegamos, viu? Nós mandamos a gente aqui. Foi. Foi. Está passando na televisão. O Brasil e o mundo assistindo e deixando aquele, ó, apertando o dedo e apoiando. E o Brasil todo. Está no Brasil todo. Pois é. Pois é. E vou dançar uma vida. É domingo agora? Domingo agora. É domingo agora. Se Deus quiser, a gente vai estar lá. O nome do programa é Programa Cultural do Juazeiro do Mamoeiro. Isso. Do canal. É o forró de Pedro Jacó e Serro Fino. Isso. E dona. E bida. E dona filha. Eita, é para vender ou compra agora? Está cabrinha. É o leite da cabrinha. Quanto é uma garrafa de leite dessa, homem? Muito real. Que é dois litros. Quanto é reais um litro? Ô, rapaz. Aí o bote quer beber. Quer. Oi, filha. Oi, filha. Um alô para as mães Ana Cláudia, lá no Rio Grande do Sul. Um alô também para a irmã Quintéria, para a irmã Maria José, lá em Brasília. Para a irmã Nina, lá em Brasília. E um alô também para a irmã Glorinha, lá em São Paulo. E um alô também para a Maria Assunção e seu Nazinho, lá no Conceição, onde ela está. No Rio de Janeiro, para a Nazinha e Jorge, lá no Rio de Janeiro. E para a Cida também, lá em Marília, São Paulo. Alô, pessoal de Marília, São Paulo, também interagindo com nós aqui do sertão Mamoeiro. Para a Maria Aparecida e... E... Não, 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 não. Do Brega. Como é o nome? Ah, é Bosco do Brega. Bosco do Brega, lá em São Gonçalo. Floresta. Para Filomenes é Cordeiro e Helena. Lembramos, mas que Bosco do Brega não é cantor. Ele gosta de ouvir Brega, então é por isso que ele... Lá de Serra Talhada, o povo gosta do Brega, né? O pessoal gosta de João Carlos, o pessoal gosta também... Aqueles cantor que cantam a Brega lá de Serra Talhada. E o alô para todo o pessoal que estiver assistindo, berdejando, salgueiro... Caldas, Caldas. São Paulo, Rio de Janeiro. O cantor Caldas do Brega também, gente boa. Vamos ver, terminou? Não, pessoal, vou cuidar. Mas tem uns tapetes de dentro, tá cheio de barro. Tem que tirar para fora e passar a escova, o sabão, viu? Tira o retrato do chefe, olha como é que é. Tirar o retrato de quem? Do chefe aí. É vida massa, né, seu Pedro? É, é amigo da igreja. Minha carinha. O senhor gosta de Sansão? Ele tem sete filhos. Pois é? Sete filhos. Tem sete filhos? Sete meninos. Mas é. Entendeu? Ele não é você, não. Ele não? Sete morrer. É sério. Mas eu sei a carinha. Prova, mano. Tão mentindo? É. Tão mentindo? Tão mentindo. Você é a carinha. Tá falando a verdade. E dona Imari, que vida vem domingo, não vem? Vem, hein? Ah, vai dar uma pesquisa assim, né? É. A dança, a dança é essa aqui. A dança é minha, mas de vida é assim. É. Ah, filho, é. Eita, menino. A madeira vai deitar. Eu só não quero lá, pitou. Como é, seu Pedro? Só não quero lá, pitou. Pra não beber. É, pra não por não beber, pra não estranhar. Pois é, quem está no lugar direito, tem que respeitar, né Rufino? É verdade. Tô mentindo? Pois é. Seu Pedro agora se animou, viu Lola, com o negócio do forró. Oxê, eu gosto de Rufino, porque Rufino nós temos 60 anos de amizade. Nunca briguemos, nunca batemos boca, tô mentindo? Não, é de dia, boa de noite, boa de dia, de noite não. É. Eu gosto da sorte de dia, sabe por quê? Ah, pois é, é. Eu quero falar bem a cara da figura. É do dia. Olha bem a cara dela. Do amor. É. Ela ainda falou em Antônio, filho. Foi? Foi. Olha só. Ah, pois é. Ela disse que eu vou levar duas mudas. É. Pra eu dormir lá. Eu dormi mesmo. É verdade. Não. E o canal já me deu o local. Não. Não é preciso que no dia ele fale. Fale não. Fale não. Ah, pois é. Viu? Tá vendo? Fale não. Isso. O local tá dado. Tá. A casa tá à sua disposição. A chave, a chave, a chave nessa noite eu sou o dono. É. A gente vai ajeitar uma cama num quarto pra ser o pedro e no outro quarto a cama libida. É. Hã? Pra dormir só parar. Não. Assim não veio, não. Ha, 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 ha. Será que eu não me matou lá de Domo não? Não. Lá no canal Mamu, ele tem de tudo. Tem de tudo. Tô mentindo? Tô mentindo? Tá falando a verdade, seu Pedro. Pronto! Pronto. Pode continuar seu serviço, seu Rubinho. Tá bom. Isso aqui, eu vou mostrar pra você. Viu? Tô saindo de mais chover. Ei, Rufino. Diga uma coisa. Tá dado a casa com a Pedro de Jacó, que eu vim. Sinta uma mulher, diga aí. Tá. Sinta uma mulher com esse Pedro de Jovem. Pedro de Jacó dos Sontes. Aí me manda morar numa casa nova. Isso. Tá bom? Apregado. É. Apregado. Apregado. Cheiro maior do mundo. Eu não tô com água nisso não, não. Eu não. Pois é. Eu digo que nem a irmã do Ceará. Eu achei bom conversar mais seu Pedro de Jacó. Quem? Eu achei bom conversar mais o senhor. Você? Sim. Porque um velho direito. É. Nunca andou com um negócio de enrolada. Nunca andou. Nunca. Tô mentindo, filho? As coisas com seu Pedro é tudo certinho. Até... Até... Até hoje eu vou na sinceridade. Nunca... Nunca vi bagunça. Nunca... Bati boca mais... Ninguém. O senhor nunca deu uma tapa em ninguém? Não. Nem num bebo. Nem num bebo. Bebo eu me afastava. Eu não... Eu não gosto de bebo. Me afastava pra não... Não ir pra delegacia. Tá vendo? O senhor nunca deu uma tapa nem numa galinha. Não. Graças a Deus. É um homem limpo. Assista. 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 Será que a Bida tá assistindo esse programa? Tá. Ela assiste no celular dos meninos lá. É. Quer mandar o que pra ela? Não. Vai mandar o que pra ela agora? Vou mandar... Não. Vai mandar um cheiro. Vai dar um cheiro e acarinhar ela quando vim aqui. É, né? É. Tá certo. Pode acarinhar? Pode. Pode. Afinal de contas é sua namorada. Um homem de confiança. Um homem de confiança que ela é em seu Pedro? Seu direito. É. Nunca peguei no além. Seu um cava direito. Nunca peguei no além. Porque o Jacó é limpo. O negócio não tá se fechado. E sai, sai. Todo programa não sai. O programa tá saindo no Brasil todo e no mundo todo. Até no Japão. Isso aí que eu tô falando. Sim. Que pena que no Japão houve um terramoto. Caiu as casas lá. Morreu umas pessoas. Mas... Mas... Vamos... Pedir a Deus... É... Paciência, né? Porque... Não é fácil. Abraçando os irmãos do Japão. Os brasileiros também. Nossos irmãos que estão no Japão. Quero abraço. Nossos irmãos do Japão. Nossos irmãos. Ajudando os irmãos pocretos lá. Inhume. C água. Eu vou deixar para o campo, para pegar ele. Não faz não. Só fica de fora. Vamos lá, vamos lá. Quando eu vim com o carro, eu vou passar por cima para encalheçar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver com o outro aqui. Olha, está tudo bem vazio. Está vendo? Está fora de descoberto. Está descoberto. Está descoberto. Está aqui do Mamoeira. É a equipe da prefeitura que está aí. Eles estão ali ajeitando o registro. O registro está mais cedo, tudo enterrado aí, que a água enterrou. Pois é, vamos encerrar esse programa por hoje, seu Rufino. Vamos se despedindo do povo. Seu Pedro, vamos se despedindo. Seja cuidado para não perder esse dinheiro que está no bolso aí. Para não moiar de suor. Ele não moia, não. Não moia, não. Moia, não. Moia, não. Não moia, não. Está dentro de uma sacola de plástico, é? Sim, não. Meu carrega é lindo. Eu sou besta. Uma coisa que me dá, com prazer, eu vou jogar no mar. Pois é. Ele é para usar o chá, não me dá. Mas não tem. É, é melhor dar eu, né? Bom. Depois eu carrego o meu sem senha e a sacola. É, mas não sei. Deixa eu ver. Tio, você está trabalhando no moia. É? Eu estou trabalhando no moia, senhor. É? Eu estou trabalhando no moia, senhor. Não moia, não. Não, não moia, não. Aqui é coidador. O de gastar, ele bota apartado. E o maior, ele bota escondido. Para ninguém ver. O de não gastar. É. Então, quer dizer que domingo agora, já tem um dinheirinho para gastar depois do forró, né? É. Nós vamos pagar bolsa. Eu vou ajeitar o campo mais o fino. Só mexendo. Só mexendo. Eu chego cedinho. Só mexendo. Deixa o café. Não vou nem tomar em casa. Não está bom. Estamos aí. É. Vamos ajeitar. É. É. É domingo. Talvez eu moro na casa da minha vida, ainda não é sumando avisar ela. Levo a roupa que a casa está ajeitada. Eu recuo. Eu recuo. É. Ela está sabendo. Ela não está sabendo. Vamos encerrar o programa de hoje com alegria e satisfação. Muito bem. Verdade e alegria. O prazer do campo dos ruazeiros que perder a cor domingo vai dançar uma vida. É. É verdade. É. Pois é. Eu vou limpar e barrer. É. Eu vou limpar e barrer e ela vai me pagar um carinho que eu vou fazer ela. Pode dizer. Pode. Não tem a pau. Não. 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 Como o da sala de reboco. Apilando o chão. É um filho… Lique. Se eu for vender esse sapato parece que está ao contrário um do outro. Está ao contrário um do outro. Está não? Está nada. Não. Não. Deixa eu ver. Homem. Está não. Parece que está ao contrário pai. Está não, velho. Está não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está não. Está não. Oxentei a minha vista que está ruim. Está não. Está certo. Está não. Está certo. É o que trocou com a vista ruim. Está. Tá dado o tchau Eu sinto uma mulher no município Pedro Acó Teve 67 anos Nunca entrou numa delegacia Não entrou numa delegacia Eu estou num canal De gente boa aqui, Antônio Rufino Eu sinto uma mulher, Antônio Rufino Antônio Rufino é É o amor da minha vida Posso dizer? Pode dizer, obrigado, seu Pedro, igualmente E assim nós encerramos essa programação de hoje Um abraço Pode É isso aí, o Juscelino está só ali de ouro Olhando, olhando a movimentação Oi Essa água chega um pouquinho, chega a outra Se não botar a água da chuva, nós estamos num lado sem cachorro Você entendeu? Se não botar a água da chuva, nós estamos num lado sem cachorro É assim mesmo Celino, me diga uma coisa E você plantou? Não tem não, porque não deu tempo ainda É? É Eu fui no Verde Jean Antônio, fui lavar a moto de tarde A moto estava imunda mesmo, cheia daquela poeira Deixa eu ver como é, a poeira E lama Um pouquinho de lama Eu não peguei muita lama não Aí Fui lavar, passei a tarde todo dia lavando Da trabalho Lá E aí fui olhar também a corrente Milho de lama? Sim Milho de lama Milho de lama não A terra, aquela terra seca né Bem ferrugem Aí Não deu para ir na roça não Arrontou também Quando eu fui na roça Fui plantar as colas De tardezinha Foi segunda-feira Quando eu cheguei nas areias Estou acreditando Eu esqueci da sacola de feijão Ficou em cima do vaso aí Eu pensava que eu ia levando Só levava água dentro do Do Borna Aí já era quase cinco horas Quatro e meia Fui só dar uma volta na roça e voltei Isso aí está complicado Mas aí E aí tem mariquinha Como é que tem mariquinha que está? Está ali fazendo o almoço Está fazendo o almoço? É Ei rapaz Eu estava querendo ver se nós fazemos um forrozinho no domingo aí debaixo do Juazeiro Dá certo? Oxê, dá certo Então deixa eu chamar o sanfoneiro Não é não Pedro? Isso E atrás de Bida Bida pode vir? Pode Atenor todo mundo né Atenor de beta né? Pois é Valeu Salino Tchau Tchau Senhor Pedro Pessoal Choveu aqui Me orou Tirou a crise Só Deus que tem para dar todo mundo É verdade Um abraço Salino Você vê os assuntos aí está tudo cheio né? Graças a Deus Está uma maravilha A natureza A natureza é bom demais Deus é muito bom É Não é Pedro? É verdade Deus é maravilhoso Deus E domingo eu estou dançando forró mais Bida Vou chamar Maria e minha irmã também para ela ir para o forró Pois é Valeu gente até o próximo programa Tchau tchau Até Até Tchau tchau Ai que saudade da minha vida Que saudade do meu assando Não esqueço mais Serra da Margarida Do fogão de lenha e da minha verde E descansar andas de baladeira Não aguente caçamba, mas dá pra minha sede Sou eu, povão Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando e agora chorando de felicidade Ai, que saudade do meu velho pai e minha mãe querida Que me ensinaram caminhando a andar-me pra seguir a vida Os dois enfrentaram o camudo marchando Canta a enxada pra colher o pão Meus velhos pais é a realidade da simplicidade desse meu sertão Sou eu, povão Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando e agora chorando de felicidade Ai, que saudade da bola de meio, banho de barbeiro, jogo de pinhão Ai, que saudade do carro de boi, do meu joventinho e do meu alazão Ai, que saudade de andar na varida e escutar o canto do carão É que eu nasci junto à natureza Por isso me orgulho desse meu sertão Sou eu, povão Sou eu, povão Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando e agora chorando de felicidade 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 E aí